Eu disse isso. Porque eu já comprei lá fora, nessa manhã. Você não vai aqui tão bem. Eu não quero que tu saias, não quero que eu mesmo. Sais cá com ele, para ver o que é que ele faz, percebes? Eu tirei lá fora que eu vei esse, sabe? Eu disse isso, tão bonitinho. Eu fui cá para a manhã. Ficaste tipo... Estava aqui para jogar, não sei o que. Estava aqui para conquistar, depois eu quero almoço. Fui para ele dar o menino, mas sim, ele também comeu, também não se interessou, portanto, percebes? Disse isso que a manhã não veio barrar a categoria. Eu acho que nós já desisteis muito uma com a outra, e acho que não vou aguentar me desistir mais, porque eu já me estou a dar mais com medo, percebes? Não, não, mas senão se não está... Imagina, é fácil assim nas costas... Para quem? Ainda não... Veja, não sei se não pediu. Estou um bocado... Ah, eu acaso venho de lado para cima. Estava a lhe fazer assim, não sei o que. Ah, vou dar muita conversão. Não sei, mas fiz isto que vás lá fora. Mas há coisas que tu tens de fazer, para ficar bem, percebes? E tu sabes isso, não é? O que é que eu faço ao meu cabelo? Ai, estou fora desta merda. Deixa com você... O que é que eu gostaria de fazer? O melhor é que nós alinhamos. Fazemos as passos. Quer dizer, não deixá-lo contigo, não foi. Como eu já disse, eu já te pedi desculpa pelo que eu disse, é um bocado mal, eu sei. Sendo que eu lá fora também sou assim, imagina, se eu estiver te chamando de carro, eu chamava, percebes? Ela está aqui, vem cá, sem tu te esqueces, está aqui uma câmera gravada, e tu está na viagem. Ah, percebes? É que eu não tenho posto o problema. Eu não quero posto. Ela falta nem dizer isso, às vezes. Não fui na intenção de te ofender, percebes? Também não gosto de uma ofender, também não gosto de ofender outros. Mas foi, tipo, mental. Estavas com a banda, ninguém gosta de superfaz. Assim que eu... Quer dizer, depois cheguei a passar. Foi, se cai, foi um bocado, tipo, vou passar lá de barraqueira, percebes? Quer dizer, lá fora sou, não é? Sim, lá fora sou, se cai também, lá. Tipo, contas de desculpas. Eu já te pedi desculpas. Tipo, eu não estou na barraqueira, não estou na barraqueira, não estou na barraqueira, não estou na barraqueira, não estou na barraqueira. Tipo, não estou na barraqueira, não estou na barraqueira, mas, tipo, tal, saindo para ver, tipo, coisas que tu estás na barraqueira. E depois, eu não tenho muitas câmeras. Fica com uma neura do Caracis. É. Mas com uma neura das noções. Não sei. Estou tentado a dar bem contigo, para não estar a criar conflitos. Não, fecha com o cartário. Estas baixas. Estas baixas. Estas baixas.